O que é isso? Aqui está, esta é a imagem do dia, o amanhecer do presidente Juan Manuel Santos. É uma vivenda de interesse prioritario em Valledupar. Su primeira labor do dia foi ir a despertar ao ministro de Vivenda, Germán Valgalleras, que havia dormido no apartamento contigo antes de sair a trotar por as áreas comunes de um conjunto de apartamentos gratis que entregaron hoje.